Contrariamente do que se dizia, o ministro garantiu que não houve nenhum ataque à missão diplomática de Angola na RDC. Não houve, nesses eventos recentes, pelo menos que está a decorrer agora, não houve ataque contra a nossa missão diplomática. Houve, naturalmente, informações que apareceram na imprensa que davam essas indicações, mas as nossas instalações estão lá, estão bem, o nosso pessoal também lá está. E o nosso pessoal também não foi para o outro lado do país. Não, por uma questão de prudência, de facto, tinha-se tomado algumas precauções. A Angola tomou algumas precauções. Há segmentos da oposição que consideram que a Angola, de alguma forma, é parte do conflito. Não, eu acho que não. É assim, nós temos uma relação com o governo do Congo, mas também há partidos da oposição no Congo que gostariam de ver uma maior intervenção do governo da Angola. Mas nós temos que pôr as coisas em pratos limpos. A República Democrática do Congo tem um governo, é um Estado totalmente independente, que tem uma relação de boa vizinhança, uma relação de amizade com a Angola. E nós não podemos também pensar que sempre que há alguma coisa no Congo, temos logo que nos imiscuir.